Depois de um ano ainda tá mansa ainda, ainda lembra do dono Tá mansa Véia Estelinha Aí depois de um ano que eu vi ela, já tá mancinha, bichinha Né, nidinha, fiela, né Que é doma racional, ó Pega até na teta dela, ó Ó lá na teta dela O rabo dela Que é mansa Pega O povo que treinou aqui, ó Ó lá na teta dela Pega até na teta dela Pega até na teta dela